Não adianta no dia da morte Me comprar o mais caro caixão Não adianta uma roupa bonita Pra ser posa na terra do chão Eu que vou prestar contas pra Deus Lá no reino da glória bendita Se estiver com a alma manchada Não adianta uma roupa bonita Não adianta chegar aos finados E levar uma dúzia de palmas Não adianta rezar uma missa Com intenção de salvar minha alma Foi pra isso que Deus me deu vida Eu que eu tenho que fazer por mim Dar esmolas aos pobres que pedem Rezar muito até a vida ter fim Não adianta uma coroa linda Ou dizer que descanse em paz Porque aquilo que é pros vivos verem Pelo morto eu não vejo jamais Quem tiver que me honrar com presente Um boquê de flores perfumadas Querem vida que eu sinta o perfume Pelo morto eu não sinto mais nada Não adianta ir no cemitério Onde estão os meus restos mortais De jogar um punhado de terra Não me vê, não te vejo jamais Então enquanto eu tiver vida Fala em casa